A saúde é uma coisa que cabe na rotina e no bolso de qualquer pessoa. A saúde, ela está intimamente ligada com a natureza. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. A escritora Bianca Vilela convida você para transformar a sua vida através da leitura do livro Respire. É um convite para a mudança. Vamos ouvir? Fala do seu livro para a gente, Bianca. Que bacana, Adalto. Que bacana que vocês darem esse espaço a mim. O livro se chama Respire, sua jornada diária para alcançar a máxima produtividade. Porque você falou uma coisa muito interessante, eu falo muito fácil. A gente precisa largar na área da saúde esse juridiquês fisiológico, essa coisa de falar de fico e parece um advogado falando um médico. A gente ouve e não entende nada, né Bianca? Exato. A gente tem que trazer a solução simples para que a pessoa consiga colocar no dia a dia. E olha só, minha gente, quem está ouvindo a gente aqui, saibam que saúde é uma coisa que cabe na rotina e no bolso de qualquer pessoa. Criou-se um mito de que para você ser saudável, você precisa comer coisas caríssimas ou precisa estar em uma academia da moda. Gente, não é nada disso. A saúde, ela está intimamente ligada com a natureza. E eu escrevi esse livro, sabe quando, Adalto? Durante a pandemia, no início da pandemia. E sabe por quê? Porque eu falei, olha, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. E eu já antevi que as pessoas iriam perder parte da saúde. Falei, gente, tudo bem, precisávamos estar em casa, né? Mais enclausurados, mas é claro que isso teria a médio e a longo prazo, estamos vendo isso agora, né? E a gente teria um impacto forte na saúde. E aí eu reuni um time de especialistas, eu como autora, e eu convidei mais quatro coautores para participar dessa obra. para que quando a pandemia acabasse, as pessoas pudessem ler esse livro e retomar a saúde. Foi exatamente o intuito do livro. Olha, que visão, hein? Mesmo porque, né, Bianca, a gente sabe, a gente mexe com o lado da saúde, a gente sabe que um ambiente, mesmo em casa, o tempo todo em casa, com janela fechada ou semiaberta, uma hora o organismo vai pedir uma mudança, não é isso? Sim, sim, sim. Isso tem muita conexão com as faltas de atividade física. Hoje, as doenças do metabolismo, como, por exemplo, vai diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicérides, tudo isso tem a ver com um corpo que não está em movimento. Hoje, a gente vê, por exemplo, jovens com problema no metabolismo, e eles alegam que adoram ficar, por exemplo, no final de semana, maratonando séries. O corpo nasceu para ficar que nem um saco de batata? Ah, mas não mesmo, né? A gente sabe que não, né? Os jovens estão com problema de saúde. E aí você vê, se eu te perguntar, Adalto, se você comprar um carro zero na concessionária, esse carro não vai dar problema, né? É. Então, e uma criança e um jovem é para estar doente? De forma nenhuma, né? Exato, olha. De forma nenhuma. Nesse novo estilo de vida da sociedade. Ô, Bianca, a sua obra traz aí dicas práticas, assim, eficazes, sobre saúde no trabalho, mental, atividade física? Tudo é prática. Tudo, tudo, tudo. É um livro para você, tanto é, que na contracapa está escrito dessa forma. Um livro para ser colocado em prática. O objetivo desse livro é oferecer ferramentas simples, para que o leitor possa se transformar por meio de novos hábitos. E hábitos simples, nada complicado, gente. Porque hoje, Adalto, vamos ver se o pessoal aí, que está nos ouvindo, eles se identificam. Hoje a gente tem uma pessoa que acorda cansada. A gente dormiu em tese oito horas, é para você acordar como? Cansado ou vigoroso? Batendo palma, cantando, entendeu? Trazendo todo mundo, querendo dançar já na sala, no corredor. Sabe? É assim. Exato. Então, essa é a primeira parte do livro, na qual você se identifica. Você está saudável ou está com problemas de saúde? Esse é o primeiro ponto. Como você acorda? Se você acorda cansado, é o primeiro insight para que você comece a perceber a sua saúde. E, logicamente, nós temos aí que levar em consideração o check-up. Aliás, tem gente que há três anos não faz check-up, né? Aqueles anezinhos de sangue, vina, dá uma olhada ali como é que está, né? Como é que estão os indicadores de saúde. Só que os indicadores de saúde, eles são muito... É uma coisa muito objetiva. Você percebe. Então, exemplo, como você acorda. A forma como você acorda, você já começa a perceber como é que está a sua saúde. Aí, depois, eu gosto muito de trazer o dia na prática. Então, esse livro é muito prático mesmo. Aí, você vai trabalhar. A primeira parte, que é o período da manhã. A primeira jornada do trabalho que vai, por exemplo, das oito e meia ao meio-dia. Como é que você fica? Você é produtivo? Você fica bocejando? Você tem que tomar quatro, cinco, seis cafés para aguentar essa jornada de trabalho? Você está feliz? Você está triste? É a tensão, né? Exatamente. É a tensão, né, Bianca? A gente precisa prestar atenção na gente, né? Isso. O corpo fala. Ele dá todos os sinais. Então, esse excesso de café. Essa sensação de arrastar corrente no trabalho. É pesado, né? Cansado o tempo todo. Cansado. Isso. Exatamente. Então, beleza. Aí, você passou por esse período. Que é o período da manhã. Aí, vem o quê? O período do almoço. Aquele break, né? Aquela pausa para o almoço. Como é que está seu apetite? Você está vorá? Você está com o apetite equilibrado? Porque tem gente que começa o dia, adulto, comendo um bolo de cenoura. Aí, a glicemia vai lá em cima. E você fica naquela montanha russa. Fica. E aí, te dá sono. Aí, você come mais uma bolachinha. Aí, você vai. Você não pode. Para você ter saúde, a insulina, que é o nosso hormônio principal aí, que dista todo o nosso metabolismo. É o grande maestro, né? A insulina é o nosso grande maestro. Se você fica nessa montanha russa, você fica numa improdutividade. Aí, você vai para o período do almoço, desesperado, querendo atacar tudo. E não é atacar um pé de alface, né? A gente está falando aí de macarrão, de rica parmejana. Arroz, macarrão, né? Tudo junto e tal. Aí, a balancinha começa a trocar e começa a ganhar peso. Então, é tudo isso. Essa percepção. Como é que está o seu... Outro ponto muito importante, que eu tenho um capítulo sobre isso, que é o seu intestino. O intestino também é um excelente termômetro da saúde. E é mesmo. Hoje, tem gente que acha que é normal ficar três, quatro... Ah, não. Mas eu sou assim. Não. Não é um conceito da individualidade. Mas nós, como seres humanos, a nossa saúde, ela é igual para todo mundo. E aí, eu trago, por exemplo, se eu estiver numa savana, observando os leões. Cada um é de um jeito? Não. Não. São todos muito parecidos. Verdade. E nós, seres humanos, também. Criou-se esse conceito de que somos ultra diferentes um do outro. É claro que um pode ser mais tímido, o outro mais comunicativo. Pequenas diferenças ali de humor. Mas, via de regra, Adalto, o nosso metabolismo é igual. Bianca, deixa eu voltar lá num capítulo que eu acho muito interessante. É ao levantar mesmo. Até antes de se levantar, né? A gente acorda com uma rapidez enorme, já bota o pé no chão, já sai andando naquela correria. Como é que a gente chama o nosso ouvinte? Como é que a gente diz para ele qual é a melhor maneira de se fazer ao levantar, ao acordar? Como é que a gente faz? Legal. A gente, na verdade, a gente já levanta, já pulando da cama, porque o celular, a gente já pega. A primeira coisa é pegar o celular, né? Tá tudo errado. Com certeza. E aí, o que acontece? Se eu não tiver uma musculatura muito fortalecida das costas, a minha coluna vai estar instável. Não é à toa que as pessoas hoje têm muito problema de dores crônicas. É verdade. E dá-lhe medicamento para dor nas costas. Eu tenho um curso, que é exatamente como não ter dor nas costas, né? E como você deve acordar? Você deve acordar tranquilo, sem ter taquicardia, porque a gente acorda ali com aquele celular alto. Deixa o celular baixinho, tá? Mais perto ali da sua cama, no modo avião, é claro, para não ficar pisando à noite. E ao levantar, se espreguisse. Ah, é nisso aí que eu queria chegar. Quer dizer que os gatinhos, os cachorrinhos, estão todos corretos. É a gente que está errado, é isso? Os seres humanos estão todos errados, os gatinhos e os cachorros estão super férreos. E o passarinho, que ele abre a asa antes de guardar, ele alonga as asinhas. Os animais, eles são muito sábios, eles têm muito a nos ensinar. Então, jogue as duas pernas para um lado, depois as duas pernas para o outro. Melhore a sua mobilidade articular. Pode abraçar as duas pernas? Abraça as duas pernas, sente-se na cama, com os joelhos esticadinhos, estendidos, e coloque, sente chegar as mãos nos pés, um pouquinho a cada dia, para preparar o seu corpo. E aí eu trago uma comparação. Um atleta de futebol, qualquer atleta, vai, vamos pegar o futebol que é, todo mundo gosta. O atleta, ele já entra em campo sem aquecimento? De forma nenhuma, né? Pois é, e por que eu tenho que colocar meu corpo 12 horas, 13, 14, 15 horas por dia, né? Para fazer as atividades do cotidiano sem uma preparação, sem um aquecimento. Então, prepare o seu corpo para que você não tenha que ir na farmácia ao longo do dia para comprar remedinho para dar nas costas. Exatamente, esse é um dos pontos que a gente precisa prestar uma atenção enorme. Agora, levantei e tal, estiquei, fiz igual o gatinho, espreguicei, levantei o braço e tal, sento à mesa. Então, quer dizer que aquele café da manhã, o bolinho não é bem recomendado. Então, você pode deixar aquele bolo de cenoura que você foi para a casa da avó, sobrou, aquele tapoerzinho, né? Que a gente sempre leva. É fato, todo mundo leva. Depois a gente nem devolve os tapoeros da avó, ela fica brava. Mas o que acontece? Se você deixa esse bolinho para sábado e domingo, você não tem que trabalhar. Você não vai ter que ter uma potência cognitiva. Você não vai precisar de uma super memória. Lembra que... Vamos trazer até o exemplo da avó, porque eu gosto muito de trazer os exemplos dos antigos, né? Isso é fantástico. A avó, ela tinha o timing certo para comer. Ela não comia a macarronada todo dia. A macarronada acontecia quando? Aos domingos. Domingos. E era gostosa, menina. Então, porque você dá valor, você espera, você cria uma expectativa. Hoje é tudo muito fácil. Você liga no restaurante, aparece um motoboy na porta da sua casa. Em cinco minutos. O que é isso? É verdade, é. Então, a gente precisa dar valor às coisas. E banalizou-se tudo, inclusive a alimentação. Então, como é que você tem que começar o seu dia? Evitando muita farinha branca. Deixa as farinhas brancas, o açúcar, para o final de semana. E aí você começa com uma papioca. Sabe uma coisa que eu adoro? Mandioca. Ah, eu também. Eu amo mandioca. Olha, se Márcia Dias estivesse aqui, ela ia dar um pulo. Ela está ouvindo a gente. Que é a minha colega que nós, durante a semana de segunda a sexta, a gente apresenta o programa, o Tarde Nacional, juntos. E no sábado a gente reveza. Ela também, tenho certeza que ela ia estar batendo palma aqui para você. É muito gostoso. É, então. E aí deixa o molhinho gostoso, sabe? Aquele pão na chapa na padaria de domingo. Não tem problema fazer isso. Mas tenha uma semana mais regrada. O nosso organismo, o nosso metabolismo, ele não gosta de montanha-russa. Ele gosta de saber o que vai acontecer. E saber o que vai acontecer significa duas coisas. Rotina e bons hábitos. Então a gente conversa com o nosso corpo. A gente começa a ter uma rotina. Então a gente começa a mostrar por corpo, fazer essa rotina. E isso é algo saudável. É algo muito saudável. Você tem uma alimentação bacana. Poxa, você ficou em jejum. Até gostaria de falar depois sobre o jejum. Todo mundo pergunta, né? Mas você dormiu, você não comeu. Então você expôs o seu corpo ao jejum. Que é muito saudável. Mas tem um tipo de jejum saudável. Mas beleza, vamos lá. Aí você vai colocar logo ali uma farinha branca e um açúcar para começar o seu dia. É claro que isso não vai dar certo, né? Se você quiser comer uma... Por exemplo, eu tenho a minha rotina. Eu amo chocolate. Então segunda, sexta-feira, eu como um pequeno chocolatinho, um bombonzinho, às 16 horas. Bom horário. E é o horário que eu começo a produzir menos. É. Entendeu? Porque se não, né? O açúcar vai entrar naquela rotina que você diz, aliás, o índice glicêmico lá em cima, que ele sobe, desce e você não é tão produtivo assim. Exatamente. Aí, às 16 horas, você até trabalha até 18, 18 e 30. Mas aí você deixa para fazer as coisas menos complexas depois das 16 horas. O pessoal tem mania. Nós brasileiros somos terríveis, né? A gente vai deixar tudo de 45 no segundo tempo. É verdade. Você vai ter um baita relatório e deixa para o final do dia. Você vai ter uma frustração altíssima, vai ficar desesperado e vai ter que trabalhar até meia-noite. Diferentemente de você pegar essa tarefa mais desafiadora e começar pela manhã. Rapidinho você vai tirar da frente. É verdade. Ô, Bianca, vamos falar então rapidamente, porque eu tenho certeza do que eu vou dizer para você. Eu vou daqui a pouquinho acabar essa entrevista e vou ter assim, milhões de perguntas para você. Ah, que coisa boa. Mas vamos lá então. Tem muita gente, eu conheço muita gente que gosta de fazer jejum intermitente, ficar horas sem comer, depois vai lá, pega aquela macarronada e tá. Explica para a gente. É legal o jejum? Não. Isso é a pior... Sabe o que é? Não é nem um tiro no pé. É uma metralhadora no pé. Isso vai acabar, vai desregular com o seu metabolismo. Isso porque quem recorre a esse tipo de jejum já está com o metabolismo, né? Ali mais complicado. Está com o peso acima do ideal. Não são pessoas, né? A gente não sabe o perfil de pessoas que fazem essa recorrência. Bom, eu sou fisiologista, né? Então essa parte hormonal é comigo, minha gente. Então presta atenção. Quer fazer jejum? Tem um tipo de jejum. É o jejum que você pode levar para a sua vida inteira. Até o seu último suspiro, que é o jejum fisiológico. É o jejum de 12 horas. É o jejum que a sua avó fazia, por exemplo. Para de comer às 8 da noite, volta a comer às 8 da manhã. Pronto. Acabou. Não tem que ficar, sabe, arrastando corrente. Imagina ficar 30 horas sem comer, adulto. Tem lógica aí. De forma nenhuma, viu, Bianca? De forma nenhuma. Não, você não tem uma jiboia que come uma vez a cada 3 meses. Ok, mas é o jejum dela. Coisa que a gente não é, né? Não, não vamos lá jiboia. Uau, uau, uau. Bom, Bianca, então o teu livro Respire. Quando eu ouvi Respire, achei que fosse voltado só para aquela coisa de respirar, como é que a gente respira. Porque até isso a gente precisa ter conhecimento, né, Bianca? Sim, não, e tem um livro, um capítulo sobre isso, sobre saúde mental, exercícios de mindfulness, né, que é fazer tudo com a atenção plena. É livro de cabeceira, gente, olha. É livro de cabeceira. É livro de cabeceira. Você lê todo dia um pouquinho e fala, ó, vou ter que fazer isso hoje. É, se você colocar 30% do que está aqui, duro, na sua rotina, e é bem simples, a pessoa não acredita, fala, nossa, mas como ela conseguiu fazer de uma forma tão simples? E essa coisa mesmo, essa questão em relação ao título, é bem mesmo para provocar as pessoas, né, respira, não pira, respire. Vamos retomar sua saúde. É bem isso, né, calma. É, calma. Respira três vezes, está tudo bem, e agora a gente vai começar a colocar um plano de ação na sua vida. É a prática, é a constância, é a constância que vai fazer o resultado positivo. É interessante, viu, Bianca, que a gente, na rádio, e a gente, como a gente tem o conhecimento da área de saúde e tal, gente, vamos respirar, a gente, de vez em quando, faz umas brincadeiras e tal, vamos respirar profundamente, respira, segura um pouco, solta, né, e um colega fez aqui três vezes, ficou tonto, tonto, hein, rapaz, tô tonto. Tonto, da tontura, da tontura. Passa um, dá uma pincelada sobre a respiração aí pra gente. Vou falar assim. Bom, pra respirar, hoje nós temos a respiração curta, que é a respiração peitoral, que é aquela ansiedade. Você respira rápido e pouquinho, né, o que o nosso corpo precisa? Nós precisamos levar o ar até a região ventral, que é bem a região mesmo aqui, pubiana, né, bem aqui no abdômen, no baixo ventre. Então você tem que respirar, o ar precisa, claro que você não vai fazer isso de forma tão intuitiva, você precisa fazer isso de forma consciente. Pare três vezes por dia e se dedique a cinco respirações profundas. Leve o ar até o baixo ventre, sinta a sua barriga se escondindo, indo pra frente e solte devagar. Ah, aquela respiração de bebê, não é? Respiração, exatamente, respiração profunda. Você vai levar o ar até o ventre e vai soltar todo o ar. Faça isso sentado, Adalto, como você bem disse. Porque senão pode cair. Porque, é, não estão acostumadas com alto nível de oxigenação, que é o saudável. Olha que loucura. Que doideira. O corpo cria uma resistência ao que é tão necessário. E aí você vai começar a perceber. Você vai, gente, até a pressão arterial, ela vai ser controlada por meio da respiração. É muito bacana, vale a pena mesmo. E aí, lógico, depois que ela conseguir fazer a respiração profunda, existem outros tipos de respiração. Tem no livro. Ah, que legal. Tem até respiração pra você ficar produtivo antes de uma reunião. Eu passo. Ah, é? A respiração é a respiração cachorrinho. Aí sim, é uma respiração curta e rápida. Mas é bem rápida. Pra poder acelerar o nosso organismo? Exatamente. Então, antes de uma palestra, por exemplo, antes de eu entrar em uma palestra, eu faço ali um minuto, tentada, porque essa é o dado da tontura. Antes de uma reunião, quando eu tenho que vender algum projeto, né? Que eu tenho que estar com a corda toda mesmo, né? Mas as pessoas querem comprar minha energia. As pessoas mesmas falam. Bianca, quanta energia. As pessoas pagam. Pagam mais caro pra ter uma pessoa com uma energia lá em cima, pra poder estimular os colaboradores, os funcionários da empresa. Olha que ponto nós chegamos. Pois é. E eu falo isso. Falo que bacana. Vocês perceberam a minha energia. Agora eu vou contar um segredinho. Você tem a mesma energia que eu, sabia? É. A pessoa olha e fala. Vamos trabalhar isso. É isso. Você vai conseguir ter essa mesma performance. Bianca, então você é adepta daquela... A gente, qualquer pessoa, qualquer pessoa, pode ter uma vida longeva e feliz? Bom, longevidade é a minha pauta principal. Com certeza. A longevidade é legal a gente até classificar. Denominar, na verdade, né? Vamos denominar a longevidade. Todo mundo pensa em longevidade em relação a tempo. Ah, eu vou viver 100 anos. Deus livre viver 100 anos mal. Então a longevidade não tem nada a ver com muito tempo. A longevidade tem a ver com uma vida sem limitações. Então uma pessoa de 70 anos consegue colocar as mãos no pé? Uma pessoa de 50 consegue abaixar e levantar rápido? Uau. Uma pessoa de 40 consegue estender totalmente ali as pernas, né? Tem nível de força pra isso? Então é isso. A longevidade, ela não tem a ver exclusivamente com o critério de tempo. Viver mais. A gente tem essa coisa na cabeça. É, é verdade. Ah, mas eu quero viver 200 anos. Ah, legal. Viva 200 anos mesmo. Porque se for pra viver 200 anos mal, acho que não vale a pena. É, verdade. Então, e a felicidade, ela tem muito a ver com esse processo do envelhecer saudável, do envelhecer sem limitações. É exatamente isso que você disse. Eu quero passar você pra ficar mais perto do nosso ouvinte. Como é que a gente acha você, Bianca? Legal. Olha, a gente nem falou sobre sono, a gente tem que fazer várias pautas. Vamos organizar essas pautas. Mas vamos lá. Tem muita coisa legal mesmo, porque eu gosto, eu acho que o nosso trabalho, você que é educador físico, eu também me formei em educação física. Ai, que lindo. É, e sim, no século passado, tá? Em 1998. Ué, mas a tua voz é de garotinha, de garota, não é não? Eu também. Vou dar sua parte, eu tô comendo chocolatezinho todo dia, vamos lá. Ai, que ótimo. Mas bacana. Eu acho que o nosso trabalho, Adalto, ele ajuda muita gente a cair a ficha. Quando cair a ficha, a pessoa tem autonomia e vai sozinha. E pra quem quiser conhecer mais, tá? O meu trabalho, tô lá no YouTube, Bianca Vilela. Em todas as redes sociais, Bianca Vilela. Vilela normal, tem duplo L. E no Instagram, Bianca Vilela oficial. E pra quem quiser adquirir o livro, tá na Amazon. Digita lá, né, no Google. Livro Respire Bianca Vilela. Já tô eu lá de roupinha verde. E vai ser um excelente presente. Às vezes você quer dar um toque pra pessoa, dá um livro. Olha, gente, só a capa do livro já faz a gente comprar, viu? É, a Bianca tá lá de verdinho, segurando o queixo e tal. Olha, e o preço tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, que legal. É super acessível. E é algo que a gente precisa ler todos os dias, tá lembrando todos os dias. Porque até mesmo, viu, Bianca, a tal da respiração, a gente nem sabe. Tem pessoas que, se você perguntar assim, você tá respirando? Ela vai parar uns 15 segundos pra... Ué, como assim, seu Torres? Nem sabe. Nem sabe. Então, eu acho que essa rotina, realmente, ela é bastante interessante. É um livro que a gente tem que ler mesmo, entender, né? Se não entender, entrar em contato com a Bianca. Falar, olha, não entendi isso, não. Claro, lógico, me mande mentar, gente. Pois é. E tem uma parte muito legal de ergonomia, de boa postura. E olha, tudo que falta, né, Bianca? Porque tem gente... A gente vai ficando mais velho, um objeto cai e a gente joga a coluna pra frente, né? E vai lá pegar... É totalmente errado, gente. Não é assim. Olha, o livro da Bianca é o nosso livro de cabeceira. É isso aí, Adalto. Que legal, que bacana, gente. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Fiquei super feliz e me coloco muito à disposição aí pra Nova Salsa. Porque saúde é um universo que não tem limite, né? É lógico. Muita coisa que a gente pode falar, pode ajudar as pessoas, responder perguntas. Enfim, tô por aqui, pro que dá e vier. Eu te agradeço demais. Muito obrigado. Tenho certeza que você somou muito do entender das pessoas, o que fazer, como fazer. E a gente fica aqui agradecido demais. Muito obrigado, viu? Obrigada, querido. E a gente segue nas redes sociais. Pode deixar. Pode deixar. Valeu. Um grande abraço. Outro beijão a todos. Tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?